E aí pessoal da Salveceira, tudo bem com vocês? Titi Nária. Nesse solólogo eu vou falar sobre uma obra que é... Se uma delas pode dizer pra Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Naruto, me respeita moleque, eu sou teu pai. É essa, se chama Hokuto no Ken, ou Hokuto no Ken, depende né, esses nomes japoneses, cada um pronuncia de um jeito, eu gosto de falar Hokuto no Ken. A tradução do nome é Punho da Estrela do Norte, em inglês é Fist of the North Star, algo assim, gastei todo o meu inglês já, e ela é do início da década de 80. E ao que tudo indica, tá, eu não, de novo, nesse quadro eu não vou atrás, eu não vou pesquisar antes, eu falo sobre, é uma conversa, eu falando o que eu acho, o que eu penso, e eu posso estar completamente errado. E não tem problema, né, sem vergonha nenhuma. Não tô aqui pra informar, tô aqui pra conversar. Então, é do início da década de 80, e provavelmente é um dos primeiros Battle Shounens, que nem eu falei pra vocês, né, que nos outros episódios, que tem alguns animes de porradinha de guri, dizendo assim, né, das demografias que o pessoal, que as empresas fazem, os animes e mangás, pensando em guri de, sei lá, 8 a 12 anos, e de porradinha, né, e esse provavelmente foi um dos primeiros, provavelmente foi um dos pais, ele não era exatamente pra criança, porque ele é meio sangrento, mas ele não chega a ser um sei, nem é meio nebuloso, que é, é, as demografias de anime e mangá sempre foram meio nebulosas, e esse é um dos casos, tipo, não, não dá pra categorizar muito bem. Mas que ele teve uma influência ímpar, assim, nos Shounens posteriores, do final dos anos 80 e anos 90, como Dragon Ball, Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, dentre outros, é inegável. Isso aí ninguém esconde. Aqui no Brasil e no Ocidente, em geral, a gente não tem uma apreciação e um conhecimento tão grande por essa obra, pelo Roku Tonokeno, porque não veio pra cá, né, acho que teve alguma coisa em italiano, talvez, mas português, inglês, que eu saiba, não teve, México, não sei se teve, então não teve uma grande participação pra cá, né, porque era um anime já antigo, quando o Dragon Ball saiu, o Roku Tonokeno já, né, já tava fora aí, então, e como aqui tudo chega atrasado, Dragon Ball chega atrasado, então imagina, né, fica esse lance aí, o negócio já era antigo, quando Dragon Ball estourou, que é um dos animes globais, assim, dizendo, né, pecado, ó, eu tô com café hoje, não tô com chimarrão, acabou minha erva moída grossa. Então, por que é tão legal e por que eu tô falando desse, desse anime, né, plot super geral, e eu vou dar spoiler, porque é um anime do início dos anos 80, né, então, se você não viu, o troço já tem uns 40 anos aí, então, na sua ciência. Não sei se fechou 40 anos, mas é nessa faixa aí, quase beirando os 40. O ponto é, existe uma arte marcial milenar, de mais ou menos uns 2 mil anos de idade, de assassinato, super poderosa, chamada Rokuto Shinken, que seria a arte marcial assassina do Punho do Norte, Punho da Estrela do Norte, algo assim em japonês, não sei, mas é Rokuto Shinken, e Rokuto tem a ver com a Estrela do Norte, Estrela Polar, tá? E essa técnica é baseada nos pontos de pressão do corpo do indivíduo, então, não é uma técnica ultra destrutiva no sentido de mostrar, mas com um dedo e uma pressão correta, ela derrota o inimigo, né, claro que mesmo assim ela vai deixar o teu corpo, todos os teus sentidos no ápice, então mesmo que ela não precise de toda a tua força, você ainda vai ser praticamente um sobre-humano. Por ser uma técnica tão ímpar e tão poderosa, é tão poderosa quanto eu tô falando, assim, né, ela tem só um representante a cada muito tempo, né, tipo, eles vão fazendo um peneirão e só tem uma pessoa responsável por ser o herdeiro dessa técnica, então é uma peneira muito gigante, assim, né, não tem muitos estudantes de Rokuto por aí, não, é uma arte bem limitada pra você ter o aprendizado. E existem uma outra arte marcial que é uma arte auxiliar do Rokuto Shinken, que é o Nanto Seiken, que é tipo, ah, o punho blá blá da Estrela do Sul, tá? Algo do gênero, tá? Minha tradução tá horrível, né, não tem a ver, mas é algo assim. Nanto é Estrela do Sul e Rokuto é Estrela do Norte, então as duas se complementam. Os Nanto, aí tem vários usuários de Nanto e tem várias escolas de Nanto, cada um com um estilo diferente, elas são estrelas e elas são escolas e usuários protetores do Rokuto. Então, tanto o Rokuto quanto o Nanto, eles servem pra manter a paz na Terra e tudo mais, eles são organizadores dessa parte, assim, né? E é isso. A diferença é que o Nanto, ele usa as mãos, os punhos, de uma maneira cortante. Então, todas as escolas do Nanto têm a ver com um estilo de corte com as mãos. E é corte mesmo, tipo a Excalibur do Shura. Tá aí, provavelmente, uma influência, né? Então, alguns usam um dedo pra te furar, outros usam aqui, um pedaço da mão pra te cortar, outros usam os dedos e assim vai indo, né? Cada um usa um estilo de corte. E é cortar, tipo, ele faz assim, corta o braço mesmo, corta a pedra, corta tudo. É um corte sobrenatural, praticamente. Só que o Nanto não chega aos pés do Rokuto. Não tem nenhuma escola de Nanto que, tipo, cara, o Rokuto é o pai de todos eles, né? O Rokuto consegue imitar o Nanto, por exemplo, e derrotar ele facilmente. O Nanto tem que comer muito feijão com arroz pra vencer o Rokuto e foi feito, as escolas foram feitas pra ser assim. E o pior usuário de Nanto é maior que qualquer ser humano. Então, é uma escala muito louca, né? Tem os humanos normais, qualquer usuário de Nanto e o Rokuto. Lá em cima, é um troço absurdo. O lance é que nesse mundo de Rokuto no Ken, né? Ah, em 2000 e XX, como eles falam no início do anime, em 2000 e XX, aconteceu uma guerra nuclear aí, né? Um apocalipse nuclear. E, cara, destruiu quase tudo, virou um Mad Max. Rokuto no Ken é inspirado em Mad Max nesse ponto. É, literalmente, os caras com umas roupas de couro, mostrando metade do corpo, uns moicanos pintados, usando corrente e armas pra bulingar as pessoas aí, conseguir gasolina, dinheiro e água. Dinheiro não, porque dinheiro não tem importância. Gasolina, água, moradia, comida, essas coisas assim, recursos. Aí vira um Mad Max. E o louco é, vários líderes dessas escolas do Nanto se corromperam e começaram a usar a força pra dominar o mundo. Então, é um mundo dividido em várias facções. Cada lugar do mundo tem um mestre de Nanto ali. Se eu falei Rokuto, desculpa, de Nanto, da Estrela do Sul, da Escola do Corte, em lugares. E tem um herdeiro aí do Rokuto que tá perdidão no mundo, que teve a sua mulher raptada, que perdeu muita coisa por causa dessa hecatombe nuclear aí. O cara tá perdidaço, mas ele é o mestre dos mestres, então o anime é baseado nele, viajando por esse mundo, tentando se encontrar, tentando encontrar sua noiva, a Yuria. Esse cara, herdeiro do Rokuto, se chama Kenshiro. Ou Kenshiro. Eu prefiro chamar de Kenshiro, né? Fica mais legal, mas em japonês é Kenshiro. O Kenshiro é massa pra caramba, mas é deprê pra caramba também, né? Mas ele acaba ajudando as pessoas e vai mostrando suas habilidades e tudo mais. Aí vai rolando. Tem altas tretas que até Deus duvida, né? E é um anime bacana, tem 109 episódios. E, obviamente, eu fiz uma adaptação dele baseada em Dominus. Ele... não sei se ele continua sendo um Dominus, tá? Porque eu torci ele. Ele já não tem duas páginas, por exemplo. É um dos Dominus que não tem duas páginas. E eu usei, né? Fiz algumas adaptações. Esse é um dos que é solo-solo, porque ele tem várias tabelas pra te ajudar. Eu não lembro se eu cheguei a fazer um oráculozinho, mas eu acho bem desnecessário, né? Criar um próprio oráculo. Se você usar o de sim ou não, né? Que é par... Par... Desculpa. É 1 a 3 não, 4 a 6 sim, já é o suficiente como oráculo. Eu fiz algumas tabelas, mas claro, ainda precisa de boa parte da interpretação tua, mas fiz várias tabelas. E o mundo de Hokuto no Ken, da obra, né? Do Pungo e da Estrela do Norte, ela é louca por causa disso, né? O anime, ele dá a entender que você pode ser um andarilho, alguém tentando sobreviver nesse mundo inóspito e cruel, com poderes muito grandes, né? E várias pessoas corrompidas, mas algumas pessoas tentando se ajudar, tentando viver pacificamente em vilarejos, mas tendo que lidar com esses valentões aí andando por todos os lugares. Bem Mad Max, tá? Se você assistiu algum dos Mad Max, é isso, com artes marciais num nível supremo. Não chega a ser um Dragon Ball, né? No nível de poder. Os caras não são, tipo, de voar e lançar um ki com a mão que destrói uma montanha. Não é esse nível de poder. Mas é um nível de poder alto para um ser humano, assim, né? Então é bacana ver o que dá para fazer com esse universo, né? Se você quer ajudar a libertar um vilarejo. Então tem várias coisas que dá para fazer, assim, tipo, ah, dá para focar em conseguir recursos, em achar um novo vilarejo, em achar alguém, em proteger alguém. Nesse universo, realmente, missões de escolta fazem muito sentido, que eu gosto de missões de escolta, né? Levar alguém do ponto A para o ponto B. Nesse ponto faz muito sentido. Pode ter um parente da pessoa que você quer escolta em outro lugar do mundo e que ela, putz, eu recebi uma informação que meu primo está lá, velho, a gente quer se reencontrar. Então, putz, se ele é uma pessoa normal, qualquer valentão que encontrar ele vai matar ele, né? Literalmente, o anime mostra isso. Tipo, é violência, mundo violento. E eu permiti no jogo que você pudesse jogar com mestres de artes marciais e usar armas. Então, tem umas regrinhas para armas, para, né? Caso você consiga uma arminha lá. Arminha, piu, piu. Ou, se você quer ser um estudante de nanto, tá? Um praticante de nanto, um mestre de nanto, um aspirante a rocuto e um estudante de rocuto. Acho que eu não botei mestre de rocuto, porque daí ficaria muito apelão. E eu fiz uma escala de como é que fica se cada um deles tentar lutar contra o outro, tá? Então, eu coloquei como se fosse mais ou menos nesse sentido, tá? No jogo está um pouquinho melhor explicado. Então, é o seguinte. Ah, se um aspirante de nanto lutar contra um estudante realmente de nanto, o estudante ganha vantagem, tá? Se um aspirante de nanto lutar contra um mestre do nanto, aí ele, o mestre ganha uma vantagem absurda. É muito difícil que o aspirante vença, né? E chega num nível que se ele tentar lutar com alguém do outro patamar, ele já é derrota automática. Porque realmente no anime é assim. Um nível acima realmente já não tem como vencer. Alguém mais forte é mais forte mesmo. Não é tipo, ah, é difícil uma tática ganhar, né? De um cara mais forte. Nesse anime é assim. Eu tentei deixar com que fosse possível pra ter jogabilidade. Mas então é um anime, é uma adaptação que eu fiz que provavelmente você vai ter que fugir algumas vezes dependendo de quem você encontrar. Senão você vai morrer. E nesse caso não tem problema. A adaptação é mortal porque a série é mortal. porque a ideia de tudo é um ambiente super hostil. E as artes marciais, entre elas, não dão muita margem pra lutar e sair vivo, não. A não ser que o oponente seja muito bondoso. Mas a gente já viu que esse ambiente, a galera não é muito bondosa, não. E os personagens de Hokuto no Ken são muito interessantes. A gente tem esse Kenshiro, então, que é um cara amargurado, assim, né? Perdeu quase tudo. Pra vocês terem uma ideia, né? O irmão que ele se dava muito bem, um irmão adotivo, que também era um estudante de Hokuto, e era pra ser o verdadeiro herdeiro que se chama Toki. Ele salvou o Kenshiro da explosão nuclear, conseguindo tapar ele, num último momento, num bunker, assim, né? Não sei outra palavra pra bunker, numa proteção, né? Um tipo de proteção. E ele ficou pra fora pra poder fechar a porta. E esse irmão dele recebeu toda a radiação e ficou muito doente. Então, tipo, nossa, cara, por nossa culpa, assim, né? Ele ficou desse jeito. Aí, o melhor amigo dele, que era um dos estudantes de... Um dos praticantes de Nanto, da habilidade do Sul, lá, raptou a mulher dele. E ele não queria lutar. O cara passou o rodo no cara, assim, ó. O Kenshiro sendo mais forte, ele não queria lutar, então ele deu muita brecha e perdeu. Teve a mulher raptada. Aí, é uma loucura pra ir atrás. Aí, um dos irmãos dele, né? Outro irmão adotivo que também tava... Na verdade, de todo mundo que tava estudando pra ser herdeiro do Hokuto, eles se consideram irmãos de criação. Então, um deles dominou uma área lá e virou super maligno também, né? E quer matar o Kenshiro também. É uma loucura, assim, né? Tem bastante pano pra manga. O único ponto, assim, do anime, né? Que não é RPG, a gente não precisa copiar e tal, né? Mas é que dá pra ver bem as costuras das sagas, né? Das temporadinhas, dos arcos de personagem. Dá pra ver que é remendado um no outro. Que talvez o autor não pensou em toda a história. Que ele foi pensando. Aí, pá, beleza, eu terminei essa. Como eu continuo? Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Fica meio remendado daquele jeito. Bais obedos. Bais obedos. Mas, fica aí a adaptação. Titi, mas provavelmente ninguém conhece esse tal de Roku Tonaken. Eu sei. Eu sei. E não tem problema. Por isso que uma das minhas filosofias máximas, assim, quando eu tento comentar com o pessoal, até talvez é uma falha minha, nesse sentido, assim, de falar pras pessoas isso. Mas, hoje, eu ainda acredito nesse ponto. Que é, faça os jogos pra você mesmo. Pra você jogar. Pra te agradar. Quando eu comecei a escrever esse jogo do Roku Tonaken, eu tinha certeza que ninguém conhecia. Que ninguém, tá? Eu tô exagerando. Deve ter alguém que eu conheço. Eu sei que tem, que você aí conhece. Ou alguns de vocês aí ouviram falar. Mas, duvido quem leu o mangá ou assistiu o anime. E não tem problema. Não é uma provocação, tipo, eu sou Nutella. Eu sou a raiz, vocês são Nutella. Não é isso. Só que é um anime meio desconhecidão. Eu fiz uma adaptação e eu tô fazendo um vídeo sobre ele. E a minha questão é assim, não tô fazendo a propaganda, pessoal, tipo, nossa, joguem o meu jogo. Não é isso, né? Mas é dizendo, cara, se você gosta de uma obra, né? Se você curte ela. Se você quer jogar nesse universo, se você acha esse universo bacana. Você acha que ele dá pano pra manga. Cara, faz. Ah, mas ninguém vai jogar. Você vai jogar. E isso já vai ter valido a pena daquela meia hora, uma hora, duas horas. Que você ficou editando documento, trabalhando, botando as imagens, escrevendo. Escreva pra você mesmo, né? Talvez várias pessoas gostem. Aí é um bônus. É algo tipo, caraca, né? Esse meu jogo que eu fiz para o meu gosto. Que eu curti. Outras pessoas curtiram. Agora, se ninguém olhar, se ninguém gostar, não tem problema. Porque você mesmo gostou. Então, você se agradou. Você atingiu o seu próprio objetivo. Eu falo isso pra algumas pessoas. Talvez as pessoas levem a mal ou não entendam. Não é a lógica, né? Se fazer uma coisa só pra você mesmo, assim, né? Tipo, normalmente a gente, nossa, o que o pessoal quer? Sei lá, não precisa. Esse é o meu jogo que eu tenho certeza. Tem dois jogos que eu tenho quase certeza. Que quase ninguém conhece. E quase ninguém vai jogar. Que é esse e o jogo do Clanad. Lá, o jogo do Visual Arts e Key. Que é algo muito específico, assim. Mas, eu joguei. Eu gostei dos meus jogos. Então, esse é um jogo bacana, né? E, mas um disclaimer aí que fica. Como ele é um jogo baseado numa obra que é baseada. Ele é um jogo baseado numa obra que é baseada em Mad Max. Se você for jogar algum cenário que tenha a ver com esse pós-apocalipse. Especialmente nuclear, né? Que tem alguma guerra, algumas bombas aí. Tem lugares que não dá pra ir. Tá complicado. Poucos recursos. Você pode pegar esse meu Hokuto no Ken. É com H que se escreve, né? Hokuto no Ken. E Ken com N. Aí você pode pegar esse jogo e usar as tabelas dele. Porque, às vezes, eu coloco. Você encontrou um alimento. Você encontrou gasolina. Você encontrou um transporte. Você encontrou uma arma. Então, as tabelas são amplamente funcionais. Pra qualquer cenário estilo Mad Max. Cenário pós-apocalíptico. Cenário esse bem de mundo desértico. Tá? Então, esse é um outro motivo que eu tô fazendo o vídeo também. Então, pode ser que te ajude nisso. Ou se você é um dos pouquinhos que conhecem e já quis jogar nesse ambiente. Tá aí, né? Tá lá. Vai ficar lá disponível. Vou deixar o link aí embaixo, né? Tá conferida. Então, é isso, gente. Algumas frases do Kenshiro aí, né? Uma clássica dele é... Você já tá morto. Porque quando ele pressiona um ponto vital do cara, né? Um ponto de pressão que ele chama. Normalmente, dá alguns segundos. O cara ainda consegue atuar, se mexer, falar. Mas, ele já tá fadado à morte. Então, às vezes, o Kenshiro dá um golpe. Sai andando. Faz outra coisa. Aí, o cara... Ô, meu. Por que você não vira aqui? Luta comigo, cara? Como assim? E o Kenshiro... Por que eu vou lutar contigo se você já está morto? Aí, o cara... Nani. Aí, ele fala... Nani. E... Que é tipo... O quê? E começa a... Ter protuberâncias, assim, na cabeça. No corpo do cara. O cara explode. Literalmente, o cara explode. Depois que o Kenshiro aperta o ponto de pressão. É como se ele apertasse o ponto de pressão. E... E usasse um pouco do ki da energia dele no ponto de pressão do cara. E destruísse esse ponto de pressão. De uma maneira sutil. Mas, o efeito que ocorre no cara não é sutil. Né? Então, essa é uma referência que tem. E outra coisa, eu não... O pessoal fica, né? O que veio primeiro? Mas acho que provavelmente veio o... Do Kenshiro. Que ele tem um golpe. Que ele dá muitos socos ao mesmo tempo. Que é o Rokuto Hyakuretsuken. Que é o... Sem punhos da Estrela do Norte. Alguma coisa assim. E tem o... Ora, 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 ora. Do Jojo, né? Do Jotaro. Que ficou bem famoso. Do Jotaro e do... Do Star Platinum, né? Eu acho que o... Eu acho que o Kenshiro veio primeiro, hein? Depois que veio o... Ora, ora, ora. E o muda, 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 muda. Do Jill. Fica algumas referências de anime que não conhece, né? É... Ficou muito estranho essa parte. Mas algumas referências aí de Rokuto No Ken. Certo? É isso aí, gente. Valeu e... Oma e o Amor. Shindeiru.